Música Olá, a gente está em Granada. Granada é a primeira cidade do nosso tour pela Europa. Fica no sul da Espanha e é a capital da província de Granada. Então é Granada, província Granada e fica na comunidade autônoma de Andaluzia. E hoje a gente vai visitar a La Lhambra, que é um dos principais pontos turísticos da Espanha. Está sempre pau a pau com a Sagrada Família para ver quem tem mais visitantes naquele ano. E eu não sei a última vez que a Lhambra ganhou, mas é assim, Sagrada Família, Lhambra, Lhambra e Sagrada Família. Então tem muita gente aqui o tempo todo. Nesse momento tem tipo uma fila, uma galera passando aqui do meu lado. E a gente comprou os tickets online, que é a melhor coisa para fazer. A gente pegou no Ticketmaster, então eu estou aqui com meus tickets. Então você escolhe o dia e você tem que escolher se você quer visitar ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Na parte da manhã é entre 8h30 e 2h. E depois a parte da tarde vai entre as 2h às 8h, se eu não estou enganada. A gente escolheu na parte da manhã. A gente na verdade pode entrar tipo 1h30 da tarde e ficar até a noite, não tem problema nenhum. Por que você tem que escolher um turno? Porque lá dentro tem os palácios nas áreas. Você tem que escolher uma hora para entrar. Nesse horário, então eu posso chegar aqui, sei lá, 8h da manhã, 8h30 e entrar sem problema. Mas se eu escolher o horário para visitar os palácios, tipo 10h da manhã, às 10h da manhã tem que estar lá na fila. A gente dá um mapinha, todos vão saber onde é, para entrar nos palácios nas áreas. Se eu perder essa hora, depois eu já não posso entrar mais. Então é por isso que você tem que escolher o turno, pelo palácio mesmo, que eles controlam a visita dentro desse palácio. Eu vou entrar agora e lá de dentro daí eu explico um pouquinho mais para vocês. Até já, já. Vou pegar um mapa aqui, porque lá dentro é bem grande. A gente já está dentro da Alhambra. A Alhambra, ela foi uma cidade palatina. O que é uma cidade palatina? Uma cidade palatina é onde o governante vive e ele governa dali. Nesse caso, era o sultão. A Alhambra foi construída por Mohamed I, no século XIII. Ele foi fundador da dinastia Nazari. E aqui onde ela foi construída é um monte aqui, uma montanha, uma colina. E chama Monte Sabica. Em 1492 foi tomada pelos reis católicos, então passou a ser uma casa real cristã. E depois foi a capitania geral do Reino de Granada e fortaleza militar. E foi declarado o monumento em 1870. Então é isso, um complexo de palácios, jardins, fortalezas. É super bonito aqui, eu já estive aqui antes. Eu vou passear um pouco agora, mostrar para vocês. Aqui a gente vai caminhar por uns jardins e eu vou até o Palácio do Generalife, que era onde era o Palácio de Verão dos chefes, naquele caso, do sultão e da corte. E a corte toda vivia aqui. Aqui é tipo uma cidadela dentro da cidade de Granada. Então era tudo murado, um forte mesmo, e eles viviam aqui dentro. A gente está dentro do Generalife. Aqui era o Palácio de Verão dos reis, dos reis muçulmanos. Ah, lembra que é bem grande o espaço, assim, né? Dá uma caminhadinha boa. E quem aqui tem que estar com um sapato confortável. Outra vez eu vim de All Star, no final do dia meu pé estava doendo. Hoje eu estou com uma botinha, que eu sei que ela é bem confortável. Se você vier para Granada e tiver tempo, vale a pena ficar aqui na Alhambra o dia inteiro, assim. Aqui é um lugar muito legal, muito bonito. Com vontade de sentar e ficar só olhando as coisas, não sair andando, fotografando, nada. É só sentar e contemplar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem nosso horário marcado 1 e meia para entrar no Palácio Nazares e é uma caminhadinha até lá, porque é lá onde estão aqueles outros prédios, então nós vamos nós, talvez a gente tenha que correr um pouquinho, vamos ver. Tem uma plaquinha ali dizendo que 15 minutos caminhando até os Palácios Nazares e eu não falei antes, mas a gente pagou 15 euros e 40 centavos na entrada, talvez se comprar direto aqui seja um pouquinho mais barato, mas quando a gente pegou pelo Ticketmaster e daí dá o direito de visitar todos os jardins, o Palácio de Neralife e os Palácios Nazares, mas eu acho que eles têm uma opção que fica mais barato, uns 8 euros se eu não me engano, para visitar só os jardins, mas compensa visitar tudo eu acho. A gente vai entrar no Palácio Carlos V, que foi construído aqui no século XVI, então isso aqui não foi construído pelos reis muçulmanos, foi construído pelo Carlos V, bem bonito, vamos ver. A gente comprou para entrar nos Palácios Nazares a 1h30, então já tem uma fila ali e os Palácios Nazares era onde era a residência mesmo dos reis, dos reis muçulmanos. vamos para a fila! Música 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 Esses foram os Palácios Nazares Nazares, e espero que vocês tenham gostado, é bem bonito aqui, toda a decoração, aqueles detalhes são todos feitos em gesso, é muito bonito. A gente vai andar por aqui mais um pouquinho ainda Tem mais umas coisinhas pra mostrar E a gente vê já, já A gente parou pra fazer um lanchinho Já faz várias horas que a gente tá aqui dentro Tem um pouquinho pra ver ainda É outra dica, vem com sapato confortável E traz alguma coisa Eu já comi uma maçã e agora eu vou comer uma saladinha Eu comprei um copo assim, ó Pra pôr salada dentro, vem com um garfinho E aqui em cima é o lugar pra colocar aqui, ó Caiu Pra colocar molho Só coloquei um pouquinho de sal ali Então a gente vai fazer uma boquinha agora pra continuar o passeio Até já, já A gente já tá quase acabando aqui, só falta uma parte Então a gente comeu uma saladinha aqui, tomei um cafezinho E tô nova Depois da Alhambra eu vou lá Não sei se dá pra ver Que é um mirante, que é bem legal Que dá pra ver a Alhambra Uma vista super bonita Vou mostrar aqui no mapa o que a gente já fez Vamos lá A gente entrou por aqui A gente fez esse caminho Entrou pelo meio do jardim Exatamente onde está o pontilhado Aí fizemos aqui o General Alife Saímos do Palácio General Alife Voltamos por aqui Fizemos todo esse caminho aqui E entramos pra ver os Palácios Nazares Que estão aqui Quando a gente saiu A gente veio por aqui Agora a gente tá por aqui Assim, ó E agora a gente vai entrar aqui Que é o Kazaba Que é uma das partes mais antigas da Alhambra E a área militar Que é tipo um forte Vamos pra lá Olá Graças a Deus Música Música A gente terminou aqui na Alhambra Agora eu vou tentar ir no Mirador de San Nicolás Que de lá tem uma vista super linda assim Geralzona da Alhambra Dá pra ter uma noção do tamanho que é Então vamos que é mais uma caminhadinha A gente dá uns 20 minutos até lá Música Então vamos lá repassando Dicas pra vir na Alhambra Comprar a entrada pelo Ticketmaster Segunda dica Sapato confortável Terceira dica Trazer um lanchinho Tem lugar, umas máquinas Dá pra comprar sanduíche Bebida Uns biscoitinhos Salgadinhos Acho que tem um outro lugar também Que vende um sanduichinho Alguma coisa assim Eu prefiro trazer as coisas de casa Porque daí é garantido Que eu sei o que eu vou comer Mas tem lugar pra comprar lá Ninguém vai morrer de fome também Se não traçar um lanchinho pra Alhambra A gente tá indo pro Mirador de São Nicolás E a gente escolheu ir por dentro do bairro árabe Que é o bairro de Albaicim E o Albaicim é um labirinto de ruazinhas No auge desse bairro Viviam mais de 40 mil pessoas aqui Todos árabes, muçulmanos E tinha umas 30 mesquitas só nessa área Quando teve a conquista pelos reis católicos Eles mandaram os muçulmanos todos embora Expulsaram os muçulmanos Derrubaram as mesquitas E fizeram toda igreja em cima 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 Ai, que papá Que sencilla é Que lo que se pone Que viernes queda Que viernes queda Que viernes queda Que vale Que vale Venga Depois está oito Aí uno que viene e já esha boa E o outro que vem e já esha A gente está no Mirador de São Nicolás Bem movimentadinho Aqui tem uma igreja Igreja de São Nicolás Deixa eu ver Vocês tem uma ideia do tamanho da Alhambra Começa aqui E vai até aquele prédio branco lá Que lá é o Generalip A gente vai descer agora E a gente está aqui decidindo se comem umas tapas ou não Vamos ver Granada significa romã Então eles chamam romã aqui de granada Então para a cidade tem várias romãzinhas espalhadas Às vezes no número da casa No nome da rua Às vezes está no grade de janela Aqui eles fazem umas cerâmicas assim Uns pratos super bonitos Pintados à mão Também tem assim uns romãzinhas Aqui ó A gente está descendo a carreira de Eldarro De um lado é o Abaicim Vai o árabe E do outro lado fica o rio Gente eu quero espor no tudo Como faz? A gente está procurando um lugar para comer tapas Como é que funciona tapas em granada? A maioria dos restaurantes você pede uma cerveja Que eles chamam de canha aqui E eles te trazem um prato de tapa E você tipo só paga a cerveja Você vai pagar tipo numa cerveja uns 2 euros E você vai comer Em muitos lugares tem umas porções ótimas Super generosas Você toma umas duas cervejas ou três Você já não precisa de nada assim Não precisa jantar Então a gente vai procurar um lugar para comer tapa Porque você não escolhe a tapa Eles trazem o que eles têm no dia Então tipo eu não gosto de carne de porco Pode ser que seja alguma coisa de carne de porco O mar que não gosta muito de frutos do mar O peixe Pode ser que seja alguma coisa de peixe Mas aí a gente vai revezando No fim das contas a gente come tudo Vamos procurar um lugar Tem uma rua aqui na Baixin Com várias lojinhas assim Tem outras espalhadas Mas aqui é uma seguidinha da outra Tem várias lojas e várias teterias Teterias são casas de chá Então são casas de chá árabe Você vai passando e a pessoa vai perguntando Você quer tomar um café ou quer tomar um chá São bem bonitos Super bem decorados dentro Mas agora a gente quer comer Já está meio tarde para tomar um chá Deixa eu ver Não? 6h40 A gente almoçou só uma saladinha Meu conselho Se você vier para a Granada É ver que a mala é meio vazia Porque tem umas luminárias Uns brincos Uns panos Escapa para a almofada Coisa de louco Bolsa Bolsa de couro Traz uma graninha Deixa um espaço na mala Para voltar com as coisas daqui A gente estava ali do lado da rua Porque eu não sei o nome De todas as lojas Tem um lugar para comer tapas Que chama La Vella e la Bestia A gente chega aqui Pede uma cervejinha Desse tamanho E te trazem um prato Assim E eu vou pagar Não sei se a gente pagasse agora É dar 4 euros Uma cerveja mínima Do Mark E os tapas são De graça Então gente Isso é vida Granada é vida Andaluzia é vida Tinha tipo um bolinho Um croquetinho de queijo Batatas bravas E tipo um Bagel Com presunto e queijo no meio Mais uma cervejinha Mais um pratinho de tapas Mais batatinha Azeitona E um franquinho Está bem cheiroso Esse foi o nosso dia em Granada Terminando com umas tapas Custa 2,2,20 Cada 2,20 euros Cada canha E vem com As tapinhas Daí A gente gastou um dinheirinho Mas praticamente A gente jantou No final Quando a gente tomou Três cervejas Acabei esquecendo De filmar o terceiro O terceiro prato Na empolgação A gente gastou 13,20 euros E eu deixei mais um euro De gorjeta E jantamos Jantamos Tomando cerveja Então amanhã Eu volto pra Granada Pra mostrar um pouquinho Mais pra vocês Amanhã a gente se fala Olá Hoje eu estou começando O vídeo da rua Mais especificamente De uma casa de chá Eu fui na catedral Mas são horas as quatro Agora são três horas Então eu dei uma paradinha aqui Chama a teteria alfa Guara Acho que é isso Eu pedi um chá verde Portelã e açúcar Um docinho árabe Com amêndoas Bem gostoso Aí estou aqui Tomando meu chazinho Vou usar um pouquinho A internet aqui Que eles têm alfa E vou pra mim Na catedral Mas não estivesse falando Espero que vocês me vejam Que eu estou no lugar Bem escondidinho aqui Não sei se dá pra ver Só que eu escolhi ficar aqui Porque era mais gostoso E eu estou falando baixo Porque aqui está tudo quietinho Até depois Eu saí da casa de chá Como vocês viram É na rua Que eu mostrei as lojinhas ontem E o lugar que a gente comeu Tapos é aqui do lado também Agora eu vou descer Praticamente direto aqui E já vai dar na catedral Dá uns três, quatro minutinhos Caminhando Até já já E aí 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 Eu estou aqui na frente da catedral. Quem mandou construir a catedral foi Isabel a Católica, depois da conquista de Granada. Foi aí que eles expulsaram todos os muçulmanos, todos os árabes. Essa igreja foi construída onde era a mesquita maior. Eles demoliram a mesquita e depois a igreja foi construída por cima disso. Ela começou a ser construída no século XVI e foi terminar mesmo só no século XVIII. Eu vou entrar agora, são 4 euros a entrada, então vamos lá dar uma olhada. Seguinte, não pode filmar. Eu já entrei outra vez, eu tenho um montão de fotos. Eu não lembro se eu coloquei em blog ou não, se fiz um post. Então quem quiser, se eu não fiz o post eu vou fazer, vai ter que olhar em fotos. Então não tem nenhum ponto de eu entrar se eu não posso filmar pra vocês. Eu já conheço a catedral, é muito bonita, mas não posso filmar. Fica pra próxima, a gente vem aqui de fora. Mas não foi dessa vez. Eu até tentei pedir pra moça, mas não teve jeito. Ela falou que só foto, e foto já tem de outra vez. Saindo da catedral, vindo reto aqui, ó. Tem uma rua bem legal. Tem uma rua bem legal. Mais lojinhas com muitas coisinhas. Aqui atrás de mim é a Capela Real, é onde tá enterrado os reis católicos, Isabel e Fernando. Também tá a filha deles e o cunhado, que seria Joana Louca e acho que era Felipe Emermoso. Só que também não posso filmar, não posso tirar foto, então não vou entrar, mas custa 4 euros também. E vindo pela catedral é só fazer a volta na quadra, que daí já sai aqui. Aqui tem que tomar muito cuidado. Sempre tem umas mulheres ciganas oferecendo, Ai, ó, tô aqui, um presentinho, um raminho de alecrim, de não sei o quê. Aí depois você pega na mão e daí tá ali problema na sua vida. Então, tipo, fala, não, graças, e tipo, anda. Então, tá aqui, Capela Real. Uma pena que a gente não vai conseguir entrar em nada hoje, porque eu não posso filmar pra vocês, então também não posso tirar foto. Mas tá ali. Se alguém quiser ver, tem um pouco de história, né? Oi, de novo. Eu tentei mostrar a catedral e a Capela Real não deu muito certo. Infelizmente não pode filmar e tirar foto. Eu até podia filmar escondido, mas eu não gosto muito de fazer isso, porque com a câmera pequena dá. Eu tava caminhando e encontrei o Jardim Botânico da Universidade de Granada, um lugar bem calmo, bem gostoso, perto da catedral. E agora eu vou tentar achar um lugar pra comprar um doce, que é típico aqui de Granada, um bolinho que chama Pio Nono. Foi feito em homenagem ao Papa Pio Nono, por isso o nome. Vamos ver se eu encontro, né? Porque eu já não consegui entrar nas igrejas hoje, eu vou dar uma caminhada pro lugar que eu acho que tem. Se não tiver, não sei, vou sentar e chorar. Primeiro porque eu quero mostrar pra vocês, segundo porque eu quero comer. Então já já a gente se fala, vou dar uma caminhadinha, ver se eu encontro o tal do Pio Nono. Até já já! Eu tô indo numa confeitaria chamada Casa Isla, tem várias espalhadas pela cidade, eu tô indo nessa porque ficava no melhor caminho pra mim. Um senhor chamado Severino Isla, ele que inventou esse doce, uma homenagem, como eu já disse, ao Papa Pio Nono. É bom me deixar, ficar perdido às vezes pela cidade, é mais gostoso. E eu tô aqui, andando pelas ruas assim, zigue-zague. E ele era um homem muito devoto e tudo mais, e fez esse doce em homenagem ao Papa. E você encontra em outros lugares da cidade, em outras confeitarias, em uns cafés, mas o verdadeiro é esse da Casa Isla, porque foram eles que inventaram. Então, da outra vez, eu vim aqui pra Granada antes, e eu comi um, e eu não gostei muito. Eles colocaram licor de amice, e eu não curti. Mas eu vou dar mais uma chance, e quero provar o original. Eu fiquei blá, 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 como é bom se perder, adivinha? Me perdi. Peguei a rua certa, mas pro lado errado. Agora já tô voltando, mas pra uma caminhadinha boa. Vamos lá, em busca do Pio Nono perdido. Aqui é uma confeitaria e uma cafeteria junto. Então, eu vou pedir um Pio Nono agora, em Marcos, que eu tomo um pouco de sede, e eu já mostro pra vocês. Vou pedir um tradicional. Tem vários sabores, mas eu vou pedir um tradicional. O papelzinho é como se fosse a roupa branca que o Papa leva. Aqui, ó. Aí, rechanchudinho, tipo Papa. E esse aqui é como se fosse o chapéuzinho do Papa, o solideu que ele leva na cabeça. Agora, vou comer. Esse sim é bom. Bem docinho, mas super gostoso. Nem falei do que é feito. É como se fosse uma massa branca de pão de ló. Aí, enraladinho. Eles cortam daí, compridinho, assim, pra ficar em pé. E no meio é creme de confeiteiro, e por cima também. O deles não leva álcool, mas parece que a receita original, que é deles, levava um bom tipo de álcool na massa. Mas eles agora fazem assim, até pras crianças poderem comer, e gente que não pode comer, tomar bebida alcoólica. Uma delícia. E assim a gente termina o vídeo de Granada. Eu espero que vocês tenham gostado da cidade. Tem muito mais pra ver, além do que eu mostrei. Mas acho que deu pra ter um gostinho. E a gente se vê no próximo destino. Um beijo.